Balança Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar 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 Agora vai sentar Ei, já postou! Senhora, senhora, aliado, porró Ela é pra fora do vídeo gravam tudo Vai sentar E você vai sentar Por cima E o DJ vai te pegar E tu pediu agora Tô mandadinha Tu volta, menina Agora você vai sentar O tapinha na potraga Com o bobo Ela vai dançar Que deixão e malandro Ela vai se apaixonar O tapinha na potraga Com o bobo Ela balança Que deixão e malandro Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E agora 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 vai sentar Olha o sucesso, eu tô cogindo balançar Aqui ó, 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 ó E faz uma semana que eu tô te ligando Que você não me atende, te manda um mensagem Você fez valente, que você não responde Se quer machucar, machuca, mas não tem coisas de vida Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do mar, poste uma moda Oliva me embriaga, tira-se mais uma cerveja Hoje não tem sangue, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do mar, poste uma moda Oliva me embriaga, tira-se mais uma cerveja Hoje não tem sangue, traz cachaça pra minha mesa Olha o sucesso, eu tô cogindo balançar pra curtir Olha o sucesso, se é sucesso tá pagando porró O ex-garçom pro rocker do Brasil até quando eu fizer O garbo não vive, ela é doce O saldo de vida e tua graça será O homem é bom, o homem é espetacular Nossa beleza Pra que brincar, pra gente no catar e a fecha Pra que todo esse desprezo Você sabe que na hora cá Você desfaz as marcas, tudo volta a provocar Clipe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desculpa a raiva na minha boca E você sabe no final das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar E para logo com essa briga boa E você sabe no final das contas É mais amor e menos roupas Eita porroção Balança, balança Bora, perdão, fora do forró E caça e busca a ideia Logar os balanços Arrasta a pés, o que eu aguardo Eita porração, bom favorito Segue a do forró Corrocações Pra que brigar E no cantar Que é mesmo Pra que todo esse desespero Você sabe que na hora cá Você desfaz as marcas, tudo volta a provocar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca E você sabe no final das contas É mais amor e menos roupas Apaga a luz e vem deitar E para logo com essa briga boa E você sabe no final das contas É mais amor e menos roupas E você sabe no final das contas 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 Balaça, 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 balaça Fora a morte de rei, olha os dois Olha os seus olhos sempre correndo Vamos na vida, só são com seu batom na camisa Vê os meus olhos, velho no espelho Já foi feliz, mas eu sou sujeito Ai, que casa vazia Não sei mais, eu sei noite, eu sei dia Depois que eu mantei tanto amor Tome, maconha toda essa luz Parece um pesadelo A lua é barra, eu tô no vermelho Sem dinheiro, nada é ver Como eu vou te esquecer Se eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro, nada é ver Como eu vou te esquecer Se eu tô na pia Eu tô só o pó A pia Eu tô no vermelho Eu tô no vermelho E os meus olhos sem ter o espelho Já foi feliz, mas eu sou sujeito Sem dinheiro, nada é ver Sem dinheiro, nada é ver Como eu vou te esquecer Se eu tô na pia Eu tô só o pó Vale, então, Juazeira Bora, Pedrão A guia do forró A guia do forró Eu tô no vermelho Eu tô no vermelho Seu corpo me vacina seu olhar Me domina sua boca, me chama Me me chama Me me chama Me me chama Me me chama pra beijar Me chama pro amor Em mim na mão Vem godo que dou Me chama pra beijar Me chama pro amor Vem gogo a guia do amor Vem gogo a guia da cama tua boa 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 Seu corpo me fascina, seu olhar Me combina, sua boca ninja Seu corpo me fascina, seu olhar Me combina, sua boca ninja Me chama pra beijar, me chama pro amor Pem pro aguilhada, marcam do amor Me chama pra beijar, me chama pro amor Vem me namorar na água Me chama, me chama Me chama pra cama que eu vou Me chama, me chama, me chama pra cama Me chama, me chama, me chama pra cama Me chama, me chama, me chama pra cama Olha o sucesso, olha o sucesso, olha o sucesso Mais um confusão minha pra galera, hein É pra balançar e tome shot, um aliado forró Oi, que bicho bom Bora, ouro, aviado, que pena e graça, abraço O homem é bom, o homem é espelho da classe Os teclados, Flavinho Bora, balançar e graça, uíla, aviado, aviado A lua e meia, com a tradição do seu centro O passe de uma morena, quase morro, um belo dia Ainda me lembra um mercenário de amor Uma pião acesa, guarda-romba, escancarada O vestido amassado, embaixo de batom O corpo de acerveio, a viola na parede E uma rede vomitando a balançar O cantinho da cama, o agaminha e o balão Cheiro de perfume, de amor, pelo amor Uma esteira O meu estampado, me dando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu velho, da pós de gastador E tem razão Minha morena, me beijando, beijando Uma ladrinha, me dando o peito da tela A lua e me mandando o meu sangue, de amor Uma esteira O meu sapato, me dando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu velho, da pós de gastador E tem razão Minha morena, me beijando, beijando A lua e me mandando o meu sangue, de amor Fotografando o meu sangue, de amor Poxa, Flavinho Vamos chá E seguindo o forró Bora balançar Bora em paz, pra só Segura, meu rei Os peças do Flavinho Nasci uma morena, quase morro Um belo dia Ainda me lembro desse nada de amor O outro eu acerto, o guarda-roupes que é caralho Sinto avançado, de baixo, de batom O copo de cerveja, uma viola na parede E uma reina convidada a balançar O cantinho da cão Mas amei, 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 cheiro de perfume De amor, pelo amor Uma estrela O meu sapato, beijando, sapato dela No cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu velho, da pós de gastador E tem razão Minha morena, me beijando, beijando, beijando A lua, uma ladrinha, pela dancinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Uma estrela O meu sapato, beijando, sapato dela No cima da cadeira, aquela minha bela cena Ao lado do meu velho, da pós de gastador E tem razão Minha morena, me beijando, beijando, beijando A lua, uma ladrinha, pela dancinha da teia Fotografando o meu cenário de amor Bora, J3 Doce anterior, Roda Besson Ensino a dançar, será Abraço aqui, a do porró Moral do Lucas E essa é pra se apaixonar É pra curtir aquele forró E não corrompãozão, graças a será Eita forrózão Pega minha cena, que eu subi na conta da mão Sucesso, parceiro, peito, desabalão Vem lá Hoje eu acordei sentindo falta O sol do chuveiro ligado O cheiro de jabu O universo é um maluco Logo de manhã Mata de boca no meu espiro No quarto, o padecero tá bem jogado Tá todo empurreirado Já mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me cresceu Só restou o coração vazio Meu casco, você levou Vou falar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio Meu casco, você levou Vou falar toda a cidade Te trazer de volta, meu amor Eita, tchê, 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 tchê Só restou o coração vazio Só restou o coração vazio Então bows, cais em troca O som do chuveiro ligado, cheiro de shampoo Que quer fumar no quarto, logo de manhã Bata-te em bocado, meu espelho Tô com o quarto dado, cê não tá nem jogado Tô bem coberado Já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa, não Sou o meu coração vazio E o resto você levou Vou rodar na cidade De cadeira e bota, meu amor Sou o meu coração vazio E o resto você levou Vou rodar na cidade Te trazer de volta, meu amor Eita, paixão Cegado por rosa, graças a Deus Só foderam de vocês Olha o sucesso Eita, paixão Eita, paixão Eita, paixão Gravando ao vivo Eita, paixão Voz de vó Voa meu amor Eita, paixão Voa meu amor Eita, paixão Eita, paixão Sem ter o que fazer Se eu sair dessa rotina Não quero não Volto de mamão Só quero o colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração Se eu sair dessa rotina Não quero não Volto de mamão Só quero o colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração O outro dia a gente se vê Volto de mamão do sertão Não é só a imagem que eu sei Vou ensinar como viviremos Amar até, amar até Até quando Deus quiser 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 Abração é de glória Do aviar que pena e graça Deus se você pode confiar Glória que pena, tamo junto Até quando Deus quiser Agar o fó do graça Será a fó do Brasil E não gosta do sangue Se o ex-garçom pode Agar Amar até, amar até Se chove, sinta o teu sabor A noite ia contar O sangue com você E eu sou ligado Porque tá me acupado Sem ver o que fazer Me tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamão Só quero o colo de menino Me pôr com o mundo está seu coração Me tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamão Só quero o colo de menino Me pôr com o mundo está seu coração O outro dia a gente se vê Vou pôr com o lugar de mim O que você quer Durante a sua idade comecei Vou te ensinar como me me lembrar Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Vou contar até quando Deus quiser Amar até, amar até Amar até, amar até Amar até, amar até Amar até, amar até Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. E Deus me fugiu, jogou fora o que sou eu. Me desculpe, vim aqui desajei, vim perdendo nas últimas mãos. De camisa larga, vou levar pra trás, vou namorar da novela que a senhora basta mais. Você vê aquilo que eu vou te ver, sua filha me deixou desistir, não quero mais falar que a senhora é brava, a gente eu não vou levar o mal pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na rua. Dona Maria, deixa eu eye out com a filha, vai me desculpar na rosaria, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu quebrar na ﷺ pra lá, essa menina é um desenho do céu, vai me desculpar na rosaria. Ela não larga, ei Briga do lado, ei Ela não larga, ei Briga do lado, ei Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Ela não larga, ei Briga do lado, ei Briga do lado, ei Briga do lado, ei Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro A mulher da minha mulher Sei que eu vou rolar o novo erro E o novo vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois a briga chegou no castinho dela Já não era lindezinho Ela vem me abraçar Aí eu digo assim Tô com a minha mulher Não larga, ei E eu não larga com ela Ela não larga, ei E eu não larga com ela Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Puxa Flavinho Puxa Flavinho Olha o sucesso E não é com repressões Você é guiado Forró Agora Marquinhos O que eu vou rolar o novo erro E eu não larga com ela E eu não larga com ela Ela não larga com ela E eu não larga com ela Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Ela não larga, ei E eu não larga com ela Ela não larga, ei E eu não larga com ela Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Vou fazer o novo erro Na boca pra minha mulher Seguindo o novo erro E eu não larga E eu não larga briga E quando eu chegar em casa Chegando em casa Eu chamo ela de imensinho Ela vem e diz assim ó Ela vem e abraça Aí eu vejo assim ó Fá tua vida E ela não larga, ei E eu 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 não larga, ei Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Quando eu chegar lá em casa Vou fazer o novo erro Olha o sucesso Toca aí Pedro Juazeirão Clube Arreda o Juazeirão Tá com nós Bora o Ronaldo Fênix Hey Olha o sucesso Saiu no forró É pra dançar, pra curtir Bora com o perdão Para o forró E pra cima Se abraça, se liga Eita porrazão Se é que a do forró do graça será No meu louco só Acompanhe o que Deus quiser Tamo junto Olha o sucesso Olha o seu Olha o seu morado No meu coração O tempo todo Já me estrave em suas mãos Vai dar esta iguana que o céu E fazer o que deve Você foi despejada do meu coração Vai morar no peito da minha servição Você foi da minha vida A pior e linda Você foi da minha vida A pior e linda Olha o seu morado Olha o seu morado No meu coração O tempo todo Já me estrave em suas mãos Vai dar esta iguana que o céu E fazer o que deve Você foi despejada do meu coração Vai morar no peito da minha servição Você foi da minha vida A pior e linda A pior e linda Você foi da minha vida A pior e linda É pra dançar É pra curtir Olha o seu morado Bora balançar Bora menino A pior e linda A pior e linda A pior e linda A pior e linda Não pode linda Não pode linda Não pode linda Falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Não sei Não sei que vou me segurar Não sei que vou me segurar Esse fio do meu cheiro É daquele jeito É daquele jeito que ela tem O tempo todo Eu fico o peito todo Sempre procurando Mas ela não vem E essa feta No fundo do peito Desse que o sujeito Não pode dar a luta E essa feta Muita meu desejo Sou pra pegar a hora De lhe falar Por isso eu vou na casa dela Ao lado meu amor Sou pra ela Esperado na janela Nem sei que vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Ao lado meu amor Sou pra ela Vai Esperado na janela Nem sei que vou me segurar Com tanta energia Vamos só esmaiar Vamos só esmaiar Vamos só esmaiar Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Dejar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Dejar na boca e fazer amor Vamos só esmaiar Vamos só esmaiar Liga pra as amigas pra gente sair Hoje é gozade É boa curteção Dejar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Eu vou beber Dejar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Dejar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Dejar na boca e fazer amor Eu vou beber Dejar na boca e fazer amor Dejar na boca e fazer amor Dejar na boca e fazer amor Por isso de amor, seus beijos me ganhou Por isso de amor, apaixonado estou Por isso de amor, seus beijos me ganhou Por isso de amor, apaixonado estou Eu nunca pensei em me apaixonar Foi só um beijo Pra eu ficar, ficar em seus braços, dormir e sonhar E acordar com flores, pra lhe entregar Ficar em seus braços, dormir e sonhar E acordar com flores, pra lhe entregar Flores de amor, seus beijos me ganhou Por isso de amor, apaixonado estou Flores de amor, seus beijos me ganhou Por isso de amor, apaixonado estou Flores de amor, o amor, seu beijos me ganhou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma